Bom pessoal, eu tinha dado por finalizado já esse curso, mas aí eu lembrei que teve uma situação ali de data, certo, que nós tínhamos criado ele aqui como sendo o string e na verdade lá no banco de dados a gente criou o pessoas como sendo o date. Então, para evitar que os alunos tenham dificuldade de converter para date e coisa e tal e tal e coisa, então eu resolvi atualizar aqui isso daqui antes que eu receba muitos e-mails aí. Aí depois eu tenho mais trabalho ainda para ajudar os alunos, então eu já vou mostrar agora, sem contar que depois que eu me flagrei aqui que ele está mostrando aqui, imagina para nós brasileiros, né, fica ruim essa visualização aqui. Então vamos mudar também, corrigir essa questão da visualização, se bem que eu já ensinei isso aqui na parte de format date, né, mas tudo bem, vamos fazer para deixar redondinho essa questão para vocês. Então, como é que vamos implementar isso daqui? Primeira coisa, vamos vir aqui e vamos mudar aqui no nosso model, certo, no nosso modelo aqui, não é mais string, né, vamos botar aqui que ele é um date, certo, fazer bem certinho como manda o figurino. Consequentemente, aqui embaixo vai dar errado, por quê? Porque ele está retornando uma string, na verdade, então aqui a gente mudou para date, certo, e aqui também o que vai ser passado vai ser um date para ele. Beleza, veja que nós corrigimos isso aqui, aqui no nosso model, porém agora deu erro aonde? Ele vai me dar erro aqui no pessoa down, por quê? Porque aqui a gente está tentando passar aqui um get string e agora não é mais get string, é um get date, tu vê, uma coisa vai levando a outra, certo? Beleza, por aqui? Bom, então, se nós executarmos esse lista pessoas 2 aqui agora, vamos lá, vamos vir aqui, vamos atualizar ele aqui, pimba na gorxinha, agora está funcionando aqui perfeitamente para nós. Porém, veja que ele continua aqui mostrando aqui uma formatação aqui que não é adequada para nós, mostrando aqui primeiro o ano, depois o mês, daí o dia, para nós convenhamos, né, pessoal? Não tem como. Então, já vamos corrigir isso daqui. Se vocês prestaram atenção nas minhas videoaulas lá de FMT, com certeza viram que eu ensinei muito essa questão de formatação de data, né, a gente viu muito essa questão aqui de formatação de data. Então, vai ser isso aqui agora, vou dar uma coisa bem rápida, vou fazer bem rapidamente isso daqui. Então, pessoal, aonde é que nós vamos fazer? Veja que nesse lista pessoas 2, nós vamos a tag lista pessoas, certo? Então, a gente vai direto para ela, certo? E vamos atualizar aqui. Então, aqui dentro, nós vamos atualizar essa data para mostrar na forma correta para nós. Então, pessoal, só que a gente vai formatar elas com o format date. Só que o format date, ele não pertence à biblioteca Core, pertence à biblioteca FMT, como eu já expliquei para vocês. Então, vamos trazer aqui FMT e aqui também o FMT, certo? Beleza, e aqui embaixo, então agora a gente simplesmente vai estar formatando. E agora, nada além do que a gente já não fez, tá ok? Então, a gente vai tirar esse cara daqui, agora, tiramos esse cara daqui, ctrl x e vamos mudar o formatar através do meu FMT e format date. Agora, pergunto para vocês, pessoal, qual que é o valor que eu quero formatar, certo? O valor é exatamente aquele que tinha antes, que é esses, pessoas, data, nascimento. Só que agora, simplesmente, vamos passar aqui um pattern, para ser o mais rápido, o mais simples possível. A gente só vai passar aqui um pattern, certo? E aqui vamos botar a formatação que eu quero. Eu quero dia, mês e ano, né? Um, dois, três, quatro. Beleza, eu quero só isso daqui. Só falta fechar ele aqui. E agora, vamos ver aqui, beleza? Colocado aqui. Agora, então, vamos testar ele aqui. Beleza, vamos lá. E pronto, trouxe aqui para nós, bem na formatação que a gente precisa. Dia, mês e ano. Veja só, pessoal, que simplicidade. Se vocês olharem lá o lista pessoas, que foi o primeiro que a gente fez, veja que ele continua trazendo errado. Então, pessoal, a gente poderia simplesmente copiar essa linha aqui, ó. Ctrl C. Vamos lá para o lista pessoas e vamos trocar ela aqui. Ctrl V, certo? Ok? Vamos, já troquei aqui, vamos atualizar aqui. Opa, vejo que é aqui, ele não trouxe aqui, porque... O que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Deixa eu dar um Ctrl Z de novo aqui. Deixa eu dar um Ctrl V de novo aqui. O que eu fiz de errado aqui, afinal de contas? Se eu fiz alguma coisa de errado, né? Mente a esquina. O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui para o lista pessoas tag. Eu copiei esse cara. Ah, sim! Faltou a gente copiar o FMT, né? Para dentro dele. Lista pessoas. Aqui em cima vai ter que ter o FMT. Então, vamos lá. Coloquei aqui. Certo? E aqui agora já não tem mais problema nenhum. Vamos atualizar ele. Certo? Ainda não me trouxe. Por quê? Ah, sim! Porque aqui é... O nome aqui é pessoas. Veja que o nome que nós temos nesse exemplo aqui é pessoas. Não é registro pessoas. Agora, ele vai trazer aqui para nós perfeitamente. Vamos lá para o pessoas 1 agora também. Também trazendo errado. Vamos finalizar aqui, então. Colando aqui o FMT. E por fim aqui, colando o que nós botamos aqui também. Vamos colar nele. Tá certo? Então, pessoal, uma coisa muito simples, mas que às vezes o aluno acaba se atrapalhando um pouquinho. Ok? E aí, por mais que tenha até ensinado, mas e aí onde é que eu vou botar? E às vezes uma coisinha diferente que está ali, o aluno às vezes se atrapalha. Então, assim, com isso eu já mato a charada aqui, formatando a data de forma correta para vocês. Certo? Beleza? Então, um grande abraço, até mais e tchau!